E as equipas a lutar pela manutenção. Agora vai começar o encontro e começa já. Pedro Silva vai avançando e defende. Diogo Almeida, um ramate. Tiago Mateus, bola para o interior, acaba por correr o caminho todo e depois Pimenta. Talvez a procurar um desvio, mas já não apareceu lá ninguém. E agora Nery vai aproveitar com o Canário e a golo. Marca Franco Pósito. Naquilo que me parece ser uma distração ali de Tiago Mateus. É uma bola com um passo atrasado, o Pósito faz um remate primeiro, como mandam as regras. E faz o 1-0. Ora, 1-0 no marcador. Vai vencendo a equipa visitante. Muito jogo ainda pela frente, tudo pode acontecer. Vasco Luiz já está dentro do jogo e é golo! É golo! É um lance que parece duvido. Tempo depois a empatar o encontro para a equipa do Hockey Club Turquiel. Atenção agora ao Turquiel com o Xavi Lourenço. Ticada e golo! É para o canto superior. Puxa da 4 atrás. Ora, cá vai disto. Atenção, defende o Galmeida. Vai surgir a recarga. Vai tentar trocar as voltas ao guarda-redes. Não consegue o Galmeida. O árbitro vai dar a ordem. Xavi avança. Ainda tem a bola. Falha ali o remate. Murchas perdeu em casa por 6 bolas a 3 frente à Juventude Pacense. E o Livarense 4. Hockey de Barcelos 3. Para já 2-1. E esta oportunidade de golo para Daniel Passos. No 1-1 com o Xeda. Remata. Vai ao ferro parece. Nano. Gol em Vasco. Chegar para Daniel Passos. Tem espaço. E é golo! É golo! E não sei se não é um alto ou um gol. É direitinha à barra. Vai sobrar para Tiago Mateus. Vamos ver se é desta que o Turquão consegue também fazer golo através. E é golo! Da bola parada está bem o dizer. Consegue Salvador André. A aproveitar esta oportunidade. Para então ampliar a vantagem. Salvador. Depósito vai ao lado. Ainda atenção. Há uma recarga. e Diogo Almeida a impedir. Agora o folheto as indicação. E defende Guilherme Duro. Salvador avança. Vai tentar. Vai ao ferro. Mais uma vez o ferro a ser inimigo do Turquão. Terrasteira. Vamos ver. E a defender Guilherme Duro mais uma vez. Vou para já dizer que se calhar é provável ser do Turquão. E vou-te lançar dois nomes. Diogo Almeida ou Nano. Sim. Quero destacar três exibições. Há dois jogadores que não tiveram um torneio de Joaquim Guerra Feliz. Estou a falar do Xavier Lourenço. E do Salvador André. Que hoje para mim encheram o campo. Tchau. E aí? Obrigado.